Eu sei lá Já não sou quem fui, sou outra, sei lá Pergunte-me amanhã, talvez eu saiba responder E eu juro, eu prometo e eu faço e eu rezo Mas no fim, o que sobra de mim? E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas Mas no fim, dirás mais um pouco de mim Então força, leva mais um bocado Que eu não vou a nenhum lado Leva tudo o bom que há em mim Que eu não fujo, eu prometo, eu perdoo E eu esqueço, mas no fim, o que sobra de mim? Mas tu sabes lá As guerras que eu tenho Tu sabes lá As canções que eu componho Tu sabes lá Talvez nem sequer Queiras saber Mas tu sabes lá Da maneira que eu te amo Tu sabes lá Diga a todos que engano Não sabes lá Pergunte-me amanhã Mas não vais saber responder E eu juro, eu prometo e eu faço e eu rezo Mas no fim, o que sobra de mim? E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas Mas no fim, tiras mais um pouco de mim Então força, leva mais um bocado Que eu não vou a nenhum lado Leva tudo o bom que há em mim Que eu não fujo, eu prometo, eu perdoo E eu esqueço, mas no fim, o que sobra de mim? Se eu juro Se eu juro E eu esqueço, mas no fim, o que sobra de mim Eu esqueço, mas no fim, o que sobra de mim